O que eu já ouvi falar foi GPS, eu já ouvi falar. O Eise também é o Curiê. E o Guardião, que é o Guardião da Segurança, não é isso? Isso, da Secretaria Estadual de Segurança. Mas vai lá, vai lá, vai lá. Quintal do Lira se transforma em gabinete de crise. O QG, o Quartel General, tem monitoramento por GPS, geolocalização, o Eise, Guardião, Sistema Íris e uma inteligência artificial chamada Invader. Nossa senhora. Invader é um negócio invasivo, né, Ari? Isso é. Literalmente. Invade tudo. Iris, eu acho que tem a ver com... É o norte-americano, né? É. A NASA. É verdade, Ari. Sim, mas pois não. Foi essa sessão, já que eles não estavam lá no plenário. Ari, chegou, chegou, chegou. Eles tinham que estar em algum lugar, né? Por favor, calma, porque chegou ali. Primeira do ano. Ele adora esse momento quando chega. Primeira do ano. Cartela misteriosa. Primeira do ano. Aí. O movimento no quintal do Lira começou a uma da tarde. Foi instalada uma TV para acompanhar a sessão online da Câmara. Todas as atenções voltadas para o painel de presença. A base estava devidamente orientada, mas três nomes eram dúvida. Eusuíla Calisto, Paulo Lopes e Vinícius Ferreira. O palácio esperava contar com eles, mas os três foram ao plenário. No fim, veio a vitória para a base. Apenas 13 presentes, sem quórum, para deliberações. Segue. Hasmore. O prefeito, o doutor Pessoa, chegou por volta das cinco da tarde e ficou até quase oito horas. Agradeceu e comemorou. A festa mesmo acabou de madrugada, após as duas horas da manhã. É mesmo um lugar magnético. Enviada por... O farol fechou com as IAs em 2024. Não que elas vão... Ah, é o farol, é IA também, ok. Ah, então, tá. Eu aqui não fecho, senão desemprega a gente. É verdade. Mas, sim. A questão é, o palácio conseguiu uma vitória. Conseguiu que a sessão não tivesse o quórum mínimo de 15 vereadores para deliberações. Por exemplo, para analisar um pedido de CPI, de comissão parlamentar de inquérito, a sessão foi acompanhada por muita gente lá no plenário. Houve muito questionamento aos vereadores, por que eles não estavam votando, por que não dava para continuar a sessão. O presidente Enzo Samuel explicou essa questão do quórum mínimo. E, enquanto isso, os vereadores da base estavam reunidos lá no sítio, no quintal do Lira, ali na zona sudeste de Teresina, acompanhando essa votação. Esses três nomes que eu coloquei é porque o palácio fez uma articulação com eles, com Euzuíla, Vinícius e o próprio vereador, que agora... Meu Deus, minha memória, ela, às vezes, não me ajuda. Ajuda. Com o Edson Lopes. O Edson Lopes, o Edson Melo nem foi. O Paulo Lopes, só que, obviamente, eles não atenderam ao pedido do Palácio da Cidade e compareceram para debater as questões de saúde do município. Mas foi uma vitória para o prefeito Doutor Pessoa, uma vitória para Antônio José Lira, inclusive, que ajudou nessa articulação, nessas ligações. O próprio prefeito estava fazendo ligações pessoalmente a esses vereadores, além do Lira, Tiago Duarte ajudou, Luiz André, e o resultado foi apenas convocações. Se tiver aí a cartela das convocações que foram feitas, eu mandei aí. Foi o resultado prático, porque eles apenas instalaram uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Olha aí, Ari, vai lá. Foram convocados o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Ari Ricardo, o secretário da Administração, Rony Lustosa, das Finanças, Esdras Avelino, e o vice-prefeito, Robert Rios. E convidados, o prefeito Doutor Pessoa, o secretário estadual da Saúde, Antônio Luiz, e representante do DENASUS. Esses convites, só lembrando, eles não são obrigados a ir. Então, o prefeito Doutor Pessoa, ele não é obrigado a comparecer à Câmara para prestar esses esclarecimentos. Foi aprovado também um requerimento ao Tribunal de Contas do Estado para fazer auditoria na saúde do município. Bem, vamos lá, fechando o assunto. A apuração sua sobre Tiago Duarte na Secretaria de Governo, França. Isso, eu conversei hoje pela manhã com o Tiago Duarte. Essas especulações surgiram logo nas primeiras horas. E tem uma cartela, Amadeu, em que ele nega e diz que o foco é ajudar a gestão, mas também a sua pré-candidatura. Olha, Ari. Até o momento não recebi o convite. Estou em ajudar a missão. Estou focado, Carlos. Estou focado em ajudar a gestão. E também na minha pré-candidatura à Câmara de Terezina, Tiago Duarte. Isso, porque o que acontece é se o Tiago Duarte assumisse a Secretaria de Governo, ele teria que se desincompatibilizar logo ali no mês de abril máximo para poder concorrer às eleições em outubro. O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro. Então, ele teria que decidir se ficaria na Segov ou se abriria mão dessa pré-candidatura, mas de um momento há, sim, essas especulações e uma defesa por parte de alguns palacianos de que ele seja, sim, o secretário. Vou perguntar rapidamente para vocês, por favor. Ele toparia ficar só três meses? Valeria a pena para a Prefeitura tê-lo apenas por três meses? Não, não faz sentido. Amadeu, eu vou... Você quer dizer, se ele assumir é para ficar até o fim do mandato? É, exatamente. Se. É isso, né? E ele tem o apoio do presidente Franzese, eu não acredito que ele vá declinar desse apoio. Não, estou falando se seria para... Agora, eu só quero colocar esse fato que foi justamente pontuado pelo vereador, né? Beleza, o Tiago não tem cargo, mas ele não estaria dando já entrevistas falando em nome da Prefeitura se isso não fosse um caminho possível já ele assumir esse negócio. Olha, a porta está brigando com a Arie, gostei. Tem uma resposta da deputada, da vereadora Graça Mourinho para você, Apoliano. Já que você mexeu comigo, ela diz, sessão para palanque não conta comigo, Apoliana. Pronto. Sou vereadora responsável e Terezina me conhece. E agora? Tréplica, tréplica, tréplica. Por quê? Ah, não tem não? Tem não. Agora, o vereador Dudu, a ausência dele. Hoje eu conversei com algumas pessoas lá do núcleo duro, do pré-candidato a prefeito, Fábio Novo. Eles não gostaram, não, da ausência do Dudu. Não, é porque o Dudu, o Dudu, vocês têm que entender aí, peraí. Me explica, porque dos 13 que estavam lá, 9 votam com o Fábio Novo. Mas aí tu vem perguntar, isso é para mim? Sim, ele é do próprio partido do pré-candidato. Reserva dos Babassus, é um bairro planejado, localização exclusiva.